Identificar avanços e resultados de questões centrais em torno dos problemas e dificuldades na implementação de desenvolvimento nos mais diversos setores do município de Parnaíba. Autoridades civis, comunidade em geral, estiveram reunidos para a realização da primeira conferência regional das cidades na Escola Municipal Roland Jacó. Nós temos que criar o Conselho Municipal da Cidade de Parnaíba, nós temos que ver a compatibilidade de toda a legislação com o plano diretor, com o Estatuto das Cidades, nós haveremos de nos debruçar agora com a criação da Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil, que está tomando a iniciativa de levar à frente essa conferência, a regulamentação de vários aspectos do plano diretor do município, a integração das várias políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento urbano e os programas também de habitação. O avanço da política habitacional do Estado foi abordado na conferência, onde foi mostrado o real quadro da situação de moradia, onde a ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional, vem implementando o programa de habitação, através do aumento na oferta de moradias à população, seja por meio de programa federal como o Minha Casa Minha Vida, ou programas de iniciativa do Estado. Então vamos ultrapassar as 100 mil unidades até o final do mês de março, o que deixa a gente muito realizada, muito satisfeito, muito feliz, porque são mais de 400 mil pessoas do nosso Estado que vão estar aí realizando o sonho da casa própria. E aqui em Parnaíba, nós devemos chegar a 2 mil unidades habitacionais na parceria, governo do Estado, município e governo federal. Temos agora um empreendimento que vamos fazer o sorteio aqui no mês de março, que são 300 casas do pró-moradia para pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos. E temos mais o finício que nós já devíamos ter iniciado e desenvolvida a obra, mas por problema que tivemos aí de casar com uma infraestrutura que deveria ser realizada pela Prefeitura e que teve um retardamento, nós acabamos adiando o início dessas obras. A presença de lideranças comunitárias no evento demonstra o interesse dessas comunidades nas discussões, onde através deste instrumento possam opinar ou ainda reivindicar soluções para problemas do cotidiano dessas comunidades. A principal importância é a participação, principalmente das comunidades, onde elas vão estar sendo informadas do que acontece, tanto a nível municipal, das ações do município, das ações do Estado, do governo federal, que dá direito a eles e está dando uma resposta para as pessoas que os procuram, estarem informados disso. Segundo é estar discutindo essas políticas públicas, que é a principal ação hoje de nós, como líder comunitário, é discutirmos as ações que estão vindo para as cidades, principalmente as ações de desenvolvimento. Para o coordenador do evento, dessa conferência poderá sair a solução para muitos problemas urbanos do município. Daqui parta alguma coisa para resolver esse problema, principalmente de transporte, saneamento, habitação e mobilidade, que nós não temos. Todas as propostas discutidas e aprovadas neste evento serão encaminhadas para a Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá em Brasília.